Olá, olá, maltinha! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje temos então um vlog e isto é porque eu vou fazer uma viagem muito curta, eu vou hoje, eu volto amanhã, vou ao Porto para ter umas reuniões e eu mais para o futuro posso-vos dizer sobre o que é, mas por enquanto eu não posso dizer assim muito, portanto vocês vão então acompanhar eu a ir ao Porto. E pronto, agora eu estou a ir a uma consulta que eu tenho marcada, mas depois quando eu voltar vocês vão ver eu pôr tudo na mala e depois vamos então seguir para o Porto, mas primeiramente eu queria então partilhar convosco a minha outfit do dia. Portanto, a minha outfit de hoje eu tenho este casaco de ganga, depois tenho este macacão que eu já nem sei de onde é porque ele já tem tantos anos, mas é super super giro, eu gosto imenso dele e vamos então lá sair para irmos para a nossa consulta. Tchau! Vamos lá. Nós chegámos então ao Porto, é assim ao final do dia e portanto o que nós vamos fazer agora é dar uma voltinha pelo centro e depois vamos então jantar também. Portanto eu vou-vos claro levar sempre comigo ao jantar e depois amanhã que é assim o mais importante que são as reuniões e tal mas eu vou-vos dar assim um tourzinho do quarto, não está assim propriamente o mais arrumado mas tem aqui a cama, as nossas malas e depois então o armário que é assim um bocadinho mas dá para o que é, não é verdade? E depois deste lado temos então a televisão, assim uns copinhos com café, o minibar e depois um tipo seating area e depois aqui deste lado temos então a porta e depois temos a casa de banho e é isso. Portanto eu vou-vos levar connosco onde nós formos e vamos lá então explorar um bocadinho do Porto. Nós acabámos agora de tirar uma foto ali com o final do Porto, ficou super super gira, depois também insiram aqui no blog para vocês verem, entretanto estamos também à procura de um restaurante para irmos a jantar, mas vejam esta vista, é super gira. Estamos aqui na Avenida dos Aliados. São sete da manhã, eu já tomei banho, já me vesti, agora vou só maquilhar-me para irmos então tomar o que é no almoço e depois irmos às nossas reuniões que começam bem cedinho, às dez da manhã. Portanto esta luz não é melhor, mas temos então aqui o look do dia para as reuniões e agora vamos então tomar o que é no almoço. Portanto maldinha já cheguei então a casa, como podem ver pelo meu cenário por trás, mas foi assim uma trip bem preenchida, muito rápida também, porque como eu disse no início deste vlog, fomos ontem à tarde e hoje são agora nove da noite e já estamos de volta. E portanto fomos ao norte, fomos para a zona de Porto e Braga e portanto foi assim super rápido, mas eu espero que vocês tenham gostado porque eu já não fazia um vlog aqui para o canal há muito tempo. E portanto se vocês gostam de ver este tipo de vídeos e se gostavam de ver mais vlogs aqui no canal, então não se esqueçam de deixar um grande gosto aí abaixo. E claro, subscreverem o canal se ainda não fizeram, vocês já sabem como funciona e também de ativarem as vossas notificações ao clicar no sininho. Novamente eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar a nossa viagem, eu sei que este segundo dia não filmei tanto porque foi o dia que tivemos reuniões, atrás de reuniões e portanto foi sim um bocadinho mais difícil, mas além disso eu espero que vocês tenham gostado à mesma e eu vejo-vos então no próximo vídeo. Tchau, beijinhos!